Pensa por nós! Eita porra! Tava no envio agora? Mora! Tá foda! Eita! Eita! Tô morrendo! Passa a boca! Pelo amor de Deus! Por isso aqui! Pula! 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 O que é isso? Parece que eu não cheio! Palma minha! A sua alma! Por que acabar essa porra, rapaz? E aí? É o seguinte! Você tem que dar sua alma pra mim, rapaz! Dá alma aí, rapaz! Pula demora! Obrigado por assistir! Não vai finhar para entrar na vida, rapaz! Não vai entender que nem vai acontecer, rapaz! A estação disparate! Tem uma situação, rapaz. É... icious? Niktas sentiam por selfie! T Auto passap tattoos, rapaz! É? Bora, bora. Qual que é o seu nome? Ih, negão, qual que é o seu nome? Seu nome, seu nome, seu nome. Qual o nome satanás? Graça. É queijo, porra. Queijo é meu nome, caralho. Bora lá, caralho. Mas é queijo branco ou cor de quadro? Cadê o outro? Cadê o padre? Ah, vocês colocaram pro cemite, voz. Eles não escutam de longe, né? Vem comigo aqui. Vem aqui. Vem cá, filho. Cadê o barbudo? Cadê o barbudo? Tá lá embaixo. Vem aqui. Vem aqui comigo. Vem aqui que eu te levar pro inferno. Vem cá. Deixa eu conectar o controle aqui, porque pelo mal você tá foda. Não funciona no controle essa porra. Não funciona porque eu consegui configurar antes, mas... Ah, o negócio não tá acontecendo não, mano. Vem. Vamo lá. Aqui eu tô nas portas do inferno. Pega o feno do satanás. Eu quero sangue. Eu quero sangue. Chupa sangue de cabra. Tomar sangue e matar. Vamo, 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 vamo. Corre, padre Lazarento. As cabretas vengas estão aqui, as minhas cabras. As minhas seguidoras. Vamo, corram, filhas! As minhas filhas foram libertadas. Bora. Foda, velho. Você sabe qual que são os mandamentos dos satanás? Ei, negão. Mandamentos dos satanás? Valeu. Tamo fora dessa porra. Bora logo pra tentar. É roubar, matar, estriopar, usar droga, bater em criança, bater em velho. Acatar com o mundo. É licença que eu vou. Vou abrir aqui a porta dos infernos. Entre, meus filhos. Entre. Venha. Venha, meu filho. Entre. Dê bem-vindo. Chupa, Lazarento. Chupa, desgraçado. Tá com problema na perna, Lazarento? Você tá subindo o safão? Não consigo? Eu sei, mano. Feche a porta, caralho. Venha ver minha mulher. Vai lá. Chame minha noiva. Ah, satanás. Vamos, viado. Vem pra cá. Chame a noiva. Vamos. Ah, é bundão. É bundão. Não. Não. Porra. Ui. Vi. Vou pegar a chave da cozinha. Puxa. Duas rabas. Duas crianças. Faquei as crianças. Ah, esse som é muito gostoso, sabia? Vibração de morte. Ah. Esse é o som da morte quando alguém parte pro outro lado. Demônio chama-o. Eita. Tormenta. Tá louco. Vou fazer um pacto comigo, negão. 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 Uou. Mas por que você tá andando tão devagar assim, negão? Não. Está indo. Não. Ahahahah. Ah, bicho tá brava, bode. Ele tá brava pra cá, bode. Aí, bicho tá brava pra cá, bicho. Aham, eu não sei o que é isso. Aham, meu Deus! Aham, isso é tão demais! Olha, eu não estou muito bem agora! Aham, meu Deus! Aham, eu pego ele! Pare! Pare pra eu te levantar! Meu filho! É que eu estou indo aí! Aham! Olha, essa é a última cabra aí! Eu tenho que pegar essa última aí! Tem fé? É a última cabra, fuleiro! Vou matar uma agora! Essa é a última cabra! Eu de novo? Olha o demônio, olha o demônio, olha o demônio! Atrás! 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 Demônio! Atrás, porra! Pô, aí você me fudeu, hein? Olha, olha, olha! Vai soltar eu no bagulho! O demônio atrás dele, mano! Eu falei o demônio, meu velho! Levanta o outro pra ele aqui, olha! Vou pegar a última cabra aqui, eu pego o kit médico lá pra ele aqui! E aqui também, olha, tá lotado de demônio aqui! Tem uma cabra andando aqui, olha! Cadê o bagulho aqui, velho? O kit médico! Eu vou procurar o kit médico! A última cabra tá andando aí, velho! Caiu de novo? Pô! Já se fudou, mano! Aguenta aí que eu preciso pegar o kit médico, eu achei! Eles tão me fodendo, né, meu irmão? Tem a cabra aqui, olha! Tem uma cabra aqui comigo! Vou pegar ela aqui, olha! Olha se acessar, tá vendo? Eu preciso queimar a cabra, não tem jeito! Eu tenho que queimar a cabra lá, mano! Eu não queimar a cabra, elas estão aqui enchendo o saco! Eu tenho que queimar a cabra! Eu preciso queimar a cabra lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! aqui é o carro! Estão os dois caídos, ele se fondeu, eu vou te levantar, eu preciso levantar, eu não posso ir para lá, porque estão os dois caídos, eu preciso pegar sangue Eu não sei se isso, eu confio com o outro, eu vou pegar o kit médico, peguei, MP3 Ah oh, demônios fio da puta Primeiro muito demônios E pegou, filha da puta, velho! Tá todo mundo saindo, já era! Agora a gente nem chega, né, morreu todo mundo! Aí! Nós três caíram! Olha os irmãos chegando! Olha os meus filhos chegando! Aaaaaah! Aaaaaah! É isso aí! Time to end this! Boa, 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 boa!